Ah, meu Deus do céu, tá pegando fogo, bicho. Fogo, 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 fogo. Olha aqui, né? Peraí, peraí, peraí. O que que a maninha tá apontando a arma pro Hulk, papai? O que é que o cara tá com fogo em tudo? Toma aqui, rodido. Toma, rodido, seu bandido. Acaba com ele, bandido, voando. Toma. Ô, filho, olha pra você. Meu Deus, não. Tá pegando fogo aqui, deixa eu tentar apagar. Tá dando aqui, quase fogo. Não, galera, sai daqui. Vai dar tudo certo, pessoal. Os carros não vão explodir, tá tudo bem. Homem-Aranha vai salvar todo mundo aqui. Tá tudo tranquilo, beleza? Cadê o Homem-Aranha? Tá falando muito baixo, papai. Toma. Vocês abaixaram aí o meu áudio aí, não é não? Olha, eu quero fazer um desafio pra você. Eu quero que você pule aquela cachoeira. Olha, você me desabalheceu o rio pulando. Você vê que eu faço um desafio ali aqui. Papai, a gente vai pular a cachoeira que a Arlequina falou e vamos atrás do lince. E o que é isso? É bom, ela sai aqui, papai. Arlequina, você quer que eu pule daqui até o outro lado? Sim, até aquela ponta. Não, até o outro lado, isso. Não, papai, corta. Agora vamos atrás do lince. Pra Arlequina. Mas, pera, o que é um lince? Eu não sei. Conta pra ela, papai. Olha só, Arlequina, um lince é um ser misterioso muito periculoso da floresta. Ele parece um gato selvagem misturado com um guepardo e um leopardo, tudo ao mesmo tempo. Ah, não. E ele parece um chupa-cabra. Então eu não quero, eu não quero. Para que eu vou descer, ô minha heranha, eu vou descer. Não quero perder vocês. Eu tô vendo a fota fechada. Eu quero perder meus ossos. I broke my eggs. I broke my bones, papai. Já sei, hoje a gente tá aqui no dia das coisas, a gente pode fazer uma brincadeira de menina. De menina? A gente vai ver o lince, não desfoca, papai. Vamos transformar a Arlequina na barba. Fazendo uma make nela. Vamos fazer, vamos fazer a maquiagem, o lince, o lince. O lince, o lince. O lince, eu corro. Calma, Arlequina. Espera, espera. Olha o guruninho do do lince. Esse bicho me mordeu. Olha o guruninho do do lince. Cadê você, Arlequina? Cadê você? Ai, eu tô me sentindo fraca. Esse bicho me mordeu, minha heranha. Cuidado. Esse bicho vai acabar se transformando na barba. Pera, deixa eu te pegar aqui. Não, não, pera. Pegando o colo, papai. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. O lince tá querendo comer ela. Ele quer me comer, papai. Socorro. Ela caiu. Ela trocou de pé de quando eu tava carregando, filho. Gente, 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 olha o que aconteceu comigo. Esse lince me mordeu e eu mordei em uma parte. Ah, Arlequina tem sangue de vespa, papai. Ei, para, você não quer namorar. Arlequina, agora você quer namorar, cara. Arlequina era feia que dói. Agora tu ficou gata, agora eu quero. Agora é eu que lhe te quero. É isso aí, papai. Não deu valor quando era feia, vai dar valor quando é uma gata. Tem que se valorizar, né, barra? Com certeza. Olha. Melhor coisa melhor. Vamos andar de pato, hein, papai. Mas antes eu quero uma comemoração. Momento dançante. Vamos. Yeah, 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 yeah. Aqui na Disney, yeah. Uh, 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 uh. Yeah, 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 yeah. Balão mágico. Adoro. Pronto, gente. Agora vamos andar de pato. Meu Deus do céu. Uh, 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 uh. Eu ia dar a vim pra zama. Eu já vou chegar mais perto de ela. Você viu que a gente estava dançando sincronizados, né? Peraí, você quer chegar pertinho de mim? Olha só. Corrida, duvido me pegar seus motos. Peraí, essa criança, ele tem ele, ele não pode dirigir moto. Ele está ganhando a gente, meu Deus do céu. Ele está acendendo para uma direção enorme, olha lá. Está fazendo com a boca. Ele está fazendo com a boca. Yeah. Nunca que vão me pegar. Não. Ai. O papai rodou. O papai rodou. Não, 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 o papai rodou. O que? Batendo o que, papai? Que explosão foi essa? Ah, bate para trás e me salvou. Papai. Ah, o papai. Eu vou te matar por você, Homem-A-Ré. Ah, foi eu, não fui eu. Foi o nosso primeiro. Foi. Sabe quem? Homem invisível. O Hulk. Ele está desde aquele começo fazendo bagunça com a gente. Ele está aqui em cima do posto. É verdade, o Hulk está lá. Sobe lá, não era ele. Sobe lá, sobe lá. Não está ali mesmo. Papai, detona ele. Papai, você que tem teia. Eu que tem teia. Tem uma arma de teia aqui. Mas peraí, não acaba rápido assim não, né, papai? Você é maluco? Já sei. Vamos tentar derrubar ele aqui embaixo para vocês. Não come. Duvido vocês conseguirem derrubar o Hulk. Vamos fazer um assim. Vamos subir naquele prédio do lado. Não, ele é tão slow, né? Ih, papai. Sobe aqui. Ah, papai, olha aqui. Tem como subir aqui. A mulher vai querer esse cara aí cheio de... Pronto, subir. Sobe aqui, barbinha. Eu não tenho teias. Papai vai jogar tem e você vai te puxar. Vai lá, papai. Ah, eu vou sozinha. A Barbie pode ficar lá embaixo que ela vai espancar o Hulk quando a gente descer ele. É verdade, Barbie. Você pode pegar ele no colo na hora que ele cai. Combinado. Ah, papai caiu. Ah, eu consegui. Vocês pegam ele na porrada na hora que descer. Vai, você joga aqui. Cadê a Barbie? Cadê a Barbie? Está aqui embaixo. Olha lá. Três, dois, vai de ralo. Vem, Hulk. Uhul. Toma, Hulk. Toma, Hulk. Vem, seu tremoroso. Ih, não é bem. Isso. Você pode usar a caqueta. Esses músculos nem servem para nada. Vem, borracha. É, seu Mermi. Yes. Você quer poder derrotar o Hulk em mais uma vitória do seu amigo da desiança, o Spider-Man. Mas, ei. Papai, eu quero que você suma daquele prédio nessa construção de moto ali para eu fazer uma coisa. Sério? Sim, vira construção, Felipe. Você quer? Isso. Bem nessa building aqui. Yeah. Seu Mermi, aranha. Eu vou com você, ó. Vamos aí. Só bem aqui. Isso, papito. Tá bem, Arlequina. Barbie. Ué, não era Arlequina. Ah. Ela está enegando as origens. Vai, Arlequina. Sabe aí. Exato, filho. Sabe aqui agora. É a mesma coisa do Michael Jackson não querer falar que era japonês. Ai, não é isso, papai. Ah, só eu passei. Só eu passei. Só eu passei. Ai, ai. Eu derrubei o meu pai de moto do prédio. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que, papai? Vou olhar aqui. Aqui tem uma vista bonita. O bomba novo. Ah, uh, uh, uh. Mais uma vitória do Bebe Aranha. No final das contas, todo mundo foi trollado. Homem-Aranha, Barbie e Bebe. Aham. Tchau, galera. E, menina. Tchau. Pessoal, o Homem-Aranha é do fundo do seu coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente tá lutando por uma causa aqui no nosso canal. Pra fortalecer os nossos criadores da comunidade do YouTube. Antes que a pele do 630 seja aprovada. Então, se você quiser fazer uma doação no Clips. O número é 224-776-3456. Tchau. 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 Make sure you don't